Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem, seja muito bem-vindo ao programa novo. Meu nome é Luciano Souza, sou analista de investimentos e professor particular. Vamos lá então para o nosso vídeo de fechamento diário. Hoje, dia 13 de 8 de 2024, EWZ está na tela. Sobe 1,80%, mais um dia de forte alta, testando essa LTB que vem desde lá de dezembro de 2023, uma alta muito, muito forte. Mercado sai de 26 e 26 reto para hoje, 30 dólares. E mais um gap deixou no caminho, então realmente impressiona, não tem entrada aqui. Seguimos aguardando uma correção para poder aí sim ter entrado. SP500 subiu firme também, venceu média de 20 para cima, está mirando a trinca aqui da LTB com a LTA, que antes serviu como resistência, agora serve como suporte, tá? DX, cai 0,28, segue mirando 101,94. Petróleo caiu em 1,30. Luciano, é um PC de venda para amanhã se perder a mínima de hoje? É, é um PC de venda, tá? E para cima? Para cima tem que vencer média de 7,2 e média de 200. O ouro cai 0,20, para baixo tem médias como suporte, tá? E mais abaixo o 2,379. Para cima segue na mesma, tem que vencer o 2,484. Seguindo então a prata. Prata, cadê, cadê? Aqui. Prata K025. Está devendo o alvo de 26,13, né? Para cima tem resistências ainda média de 20 e média de 72. Minério de ferro cumpriu o alvo na região dos 97,95, né? 97,05. Se perder essa região vai ter uma briga ali naquele fundo lá de abril, na região dos 95,50, beleza? Como está numa região de alvo, a tendência é sim reação. Para cima, mira nas médias. Europa trabalha inteiramente alta, Ásia também, Bitcoin sobe 2,20% para cima, tem que vencer as médias. E Ethereum cai 0% para cima, também tem que vencer a região aí de 2,816 e a média de 20 períodos, tá bom? Aproveitar já para fazer o pedido ali do Roberto, o T10. T10 voltou a cair, né? Depois de ter ido buscar lá a região de 3,600. Nós tivemos aqui um 9,4 de venda no gráfico diário do T10. Para baixo, mira 3,63, beleza? EDV Vanguard, subiu firme. Aqui tivemos o 9,4 de compra, né? Fundo, topo, fundo. Para cima está mirando o topo anterior e a região de 81,77. Legal, muito bom, muito bem. Falando do nosso mercado agora, o DI caiu em 40, alta boa. 60 minutos está querendo confirmar o pivô de baixa, né? Topo, fundo. Para baixo aí tem que perder o 11,379 para poder mirar o 11,207. Para cima tem as médias como resistências. Bovespa sobe 1%. Aquele esquema, está subindo reto, né? Já passa aí de quase 10 mil pontos, né? Já são quase 10 mil pontos de alta reta. E, meu, não tem como entrar aqui, né? O mercado simplesmente foi reto. Ah, Luciano, por que não está subindo todo dia? Justamente por estar subindo todo dia, a relação de risco fica comprometida, né? Uma compra aqui, nós temos um stop abaixo de 122,900. Inviável, né? Completamente inviável. Então tem que esperar aí uma correção para poder ter uma entrada. Ah, Luciano, mas e se for reto? É uma daquelas situações que a gente perde o bonde. Paciência, né? Faz parte da vida, beleza? Setor financeiro sobe 2%, está indo para o alvo 2,3758. Materiais básicos sobe 0,50. Para cima mira a média de 27,2 e 200. Small cap trabalha de lado, para cima tem que ver 65,50. Dólar futuro cai 0,70, está na média de 72. E nos 60 minutos segue mirando esses 5,443 como alvo do pivô, né? Índice futuro sobe 0,80. Agora sim estamos tendo uma confirmação de pivô de alta no índice futuro, tá? Tudo confirmado. Esperamos aí uma correção para poder entrar nessa tendência, né? O ativo está muito forte. Lembrar que amanhã tem vencimento de contrato, tá? Então, ficar de olho na volatilidade do vencimento, beleza? Muito bem, muito bom. Falando agora das blue chips, a BEV sobe 1,40, rompe o topo anterior, né? E aqui nós podemos fazer a seguinte análise. Fundo, topo, fundo. Para cima mira 12,92, 13 reais. B3, indo para o alvo de 12,75, movimento bem reto. Brasil, indo para o alvo da simetria, 27,67, 27,87. Bradesco, segue mirando 16 reais, toco o baile. Para quem está na compra é só administrar a posição. Elete 3, para cima tem que vencer 40,40. Por baixo tem as médias. Itaúsa, confirma pivô de alta. É um reflexo ao balanço, né? Para cima está mirando 11,03. Itaú também confirma pivô de alta. Vencendo 135,06. Para cima mira 37,01. JBS, cumpre alvo de 35, para cima mira 36,72. Petrobras, cai 0,60. Para baixo tem que perder média de 9, voltar abaixo dessa LTB. E para cima tem que vencer essa outra LTB de cima, tá? Suzano, segue totalmente truncado. Para cima tem que vencer 55,50. Para baixo mira 50,70. Vale, cai 0,40. Segue mirando 55,90. E WEG, para cima mira 52,70. Para baixo tem as médias como suportes, tá bom? Muito bem, muito bom. Falando dos pedidos do pessoal do grupo, o Jofri pediu CSN Mineração, abrindo um baita gap de alta. Para cima está mirando 5,58 na parte alta dessa congestão do diário. Leonardo pediu COSAM. O ativo reage muito bonito no diário. Temos aqui em andamento uma onda 1, 2, 3 para cima, né? Onda 1, onda 2. Para cima está mirando 14,70 lá na retração de FIBO para poder cumprir esse alvo de onda 1, 2, 3, tá? Leonardo, meu caro, use Minas. Suzy Minas, eu vou pular essa análise aqui. Porque nós temos posição nela lá no grupo fechado, né? Você faz parte do grupo fechado, dá uma pesquisadinha lá no grupo, qual foi a última análise dela. Se não, amanhã de manhã pede lá que eu mande análise para você, fresquinha, no momento, lá no grupo fechado, tá? Eu faço essa limitação de ativos aqui no vídeo de fechamento sobre ativos que temos dentro da planilha do grupo fechado, justamente para uma diferenciação dos produtos aí, tá? Os ativos que temos no grupo fechado ficam somente lá até que tenhamos posição fechada neles, beleza? BRKM5, para baixo o mirafundo anterior. E olha, está vindo um cenário bem interessante nesse papel, tá? Rompe e vence a média de 3. Volta, está abaixo da média de 3. Se for acima da média de 3 no diário, vai deixar um Dior de Napoli de compra mirando média de 72 e o Tupa anterior, beleza? André pediu ABCD4, para cima tem que vencer 23,65 e para baixo tem que vir perder 21,78, média de 200 também, tá? STBP3, Santos Brasil. Para cima continua na mesma novela, né? Tem que vencer 14,46 para poder confirmar esse monstro pivô no gráfico diário. E por baixo as médias servem como suporte. Açaí 3 tem que vencer esse LTB para poder mirar 11,29 no gráfico diário. CRFB3 Carrefour, para cima mira de 10,38, tem que vencer aí essa média de 72 para poder acelerar. E por baixo tem suporte no fundo de 9,10, beleza? Casas Bahia, pedido do Rafael, para cima mira média de 72. E para baixo, estou esperando no semanal esse 9,3 de venda aqui, tá? Se vier esse 9,3 no semanal, esse ativo tem bastante espaço para descer, beleza? Magazine Luiza, está ali brigando na média de 72, tem que vencer aí para poder mirar 14,42 e para baixo tem média de 9 e média de 20, chamando como suporte, tá? Roberto pediu Cogna. Cogna, vem renovar fundo, mesmo de alta no mercado, né? Cara, olha que loucura isso. E bom, o papel segue muito fraco, né? Para baixo, mira 1,30, 1,20 e o alvo do pivô mesmo é em 1,09. Não recomendo venda desses ativos abaixo de 3 reais, tá? O risco é muito grande. GGBR continua com aquela simetria em aberto, mirando 16,57 e 16,31. Para cima só se vencer a trinca das médias aí, 27,2 e 200, beleza? A CSNA 3, para cima tem que vencer 12,48 para poder mirar lá na média de 72. O que mais? Marfrig. Marfrig foi no alvo de 12,54, uma correção completamente natural. Para cima, mira lá nos 13 reais no topo anterior. Cristiano pediu Prio 3. Prio 3 venceu firme essa região do 49, verdade. Então, para cima, Itamirando, 52 e 13. Nos 60 minutos, o que vai liberar um movimento de alta mais interessante é vencer 49,86, tá? Que aí confirma um pivô de alta mirando 52,80, tá bom? Felipe pediu B3, já falei. MRV e 3. Continua totalmente travada, bateu na parte alta da congestão. Para baixo tem médias como suporte. Tem que sair dessa congestão, né? Nada para fazer. Aí. LJQQ3. Papel abre. Dá uma baita espetada, né? Reação a um balanço, coisa e tal. Bom, não mudou nada. Para cima tem que vencer 4,74 em fechamento para poder confirmar pivô de alta, tá? Positivo. Ativo foi no alvo de 7,52 e alvo é alvo, né? Para baixo uma correção normal, depois de ter batido o alvo de FIBA e do Joy de Napoli. Local Web. Para cima esse ativo tem que vencer 5 reais para poder confirmar um pivôzão de alta. E para baixo tem as médias como suportes. CSNA foi bater o 12,18 como resistência no gráfico de ar, mas acima tem 12,48 e média de 72. Para baixo tem o 11,70 como suporte. Newton pediu triunfo. Triunfo. Ativo baixa liquidez, né? Vem subindo muito forte esses últimos dias aí, ó. Fundo, tupo, fundo. Para cima mira 4,95. Para quem está dentro administra a posição. Para quem está de fora não tem nada para fazer, tá? E Mobley. Mobley foi no alvo de 3,20 desse pivô lá de trás. Está buscando uma correção. Se perder a média de 20 tem espaço para eu ir buscar a média de 200 e média de 72. Beleza? Então é isso daí. Meu muitíssimo obrigado pela presença de todo mundo. Um forte abraço para vocês. Amanhã estaremos de volta por aqui. E vamos que vamos, time. Um forte abraço a todos. Valeu! Um forte abraço a todos.